E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e eu já quero agradecer a você que acompanha aqui o nosso conteúdo, a você que é nosso amigo aqui no nosso canal no YouTube, para você que já está inscrito, muito obrigado! E fazer um convite para você que está chegando agora, para você que está assistindo aqui o nosso conteúdo pela primeira vez, aqui a gente fala de pitai e eu já convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ative o sino de notificações, para que o YouTube possa entregar para você aí, toda vez que a gente postar um conteúdo aqui, o YouTube pode entregar para você. E agradecer também a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, já chegamos aí em 2 mil amigos, 2 mil inscritos aqui no YouTube, muito obrigado! Nosso canal está crescendo e eu já agradeço a todos os amigos que acompanham a gente aqui, que compartilham nossos vídeos, que participam com a gente aqui, deixando seus comentários, deixando a sua dica também, dando sugestões, muito obrigado! Já somos 2 mil inscritos aqui e vamos crescer ainda mais, e aí compartilhando o nosso conteúdo de pitai, compartilhando as nossas experiências aqui no nosso cultivo de pitai. Aqui a gente tem diversas variedades, aqui no nosso cultivo experimental, e a gente convida você para, nesse vídeo, mostrar como é que está o desenvolvimento também das nossas pitaias, tem flor abrindo, tem botão floral aparecendo, estamos aqui na cidade de Curuçá, no estado do Pará, a nossa produção está a todo vapor, temos fruta já amadurecendo, já colhemos bastante fruta, tem vídeo aqui no nosso canal da gente colhendo várias variedades de pitaias aqui, inclusive a pitaias X híbrido, que foi um dos vídeos aqui do nosso canal, uma das últimas variedades que a gente colheu, a gente acompanhou todo o processo evolutivo, desde o nascimento, do aparecimento do botão floral, a abertura do botão floral, e também a colheita da pitaias AX híbrido. Deem uma olhada no nosso canal, assistam os vídeos, deixem o seu like no nosso conteúdo, e vamos plantar pitaias. Vamos lá, pessoal! E para começar, a gente vai passando aqui pelas nossas pitaias, aqui eu já tenho uma copa mista, uma copa aqui de duas variedades, aqui eu tenho essa copa aqui misturada, metade é Costa Rica, roxa do Pará, e metade dessa copa também é Boreal Red. E aqui embaixo eu tenho aqui duas frutas, já amadurecendo, já crescendo, se desenvolvendo, essa aqui é a nossa querida pitaias roxas do Pará, pitaias Costa Rica, que eu sempre falo aqui no nosso canal, dessa variedade, que é uma variedade muito boa, muito top. Alguns amigos aí, inclusive aqui no nosso canal, dizem que essa variedade não vai muito bem aí na sua cidade, na região. É porque, pessoal, depende de região para região. Tem regiões que certas variedades não se adaptam muito bem, já em outras regiões essa variedade vai muito bem. E aqui para a gente, a roxa do Pará, que é essa aqui, a pitaias Costa Rica, além de ser muito produtiva, como vocês podem ver e observar aqui no nosso canal, que a gente sempre tem a pitaias Costa Rica, além de ser muito produtiva, ela também é uma pitaias muito precoce. Ela aqui produz para a gente com nove, dez meses de plantado, ela já produz aqui para a gente. Nós já conseguimos aqui ter frutos de bom tamanho, frutos de qualidade da roxa do Pará, com nove, dez meses de plantado. Claro que isso também é levando em consideração um bom manejo. Não adianta a gente adquirir uma variedade de pitaias, colocar no chão, de qualquer forma, plantar ela em um local inadequado. Tudo tem que ter o manejo. Olha só, aqui um botão floral da pitaias Costa Rica, da roxa do Pará. Vocês podem observar que na ponta dele já começam a aparecer algumas partes brancas e aqui mais por dentro, partes amareladas, indicando que esse botão floral já começou o processo de abertura. E hoje à noite a gente vai ter essa flor totalmente aberta. Vocês podem observar que aqui eu tenho uma planta jovem ainda, pouco mais de um ano, uma copa pequena ainda, mas eu tenho um botão floral. Ali atrás, como eu mostrei para vocês, uma pitaias já em desenvolvimento. Então sim, a Costa Rica aqui na nossa cidade, Curuçá, no estado do Pará, ela é uma variedade muito produtiva, uma variedade precoce. A gente expande os nossos pomares aqui com essa variedade. E aqui, além da Costa Rica, da roxa do Pará, nós temos outras variedades que são cultivadas aqui, como a Boreal Red, Palura do Equador, Vermelha Paulista e outras variedades. Aqui eu tenho mais três pitaias aqui em desenvolvimento. Vocês podem observar que aqui eu tenho uma, duas, três pitainhas aqui em um mesmo cladódio da Costa Rica. Aqui eu tenho uma copa de Vermelha Paulista e Costa Rica. Frutos já se desenvolvendo, amadurecendo. Também temos botão floral. Outra copa aqui, essa copa aqui é mista, com Golden de Israel e Costa Rica. E mais aqui na frente, as nossas pitaias mais velhas. Aqui eu tenho a X híbrido, ali atrás uma copa grande da variedade Palura do Equador. Essa aqui é uma branca, pitaiha branca. Aqui eu tenho dois frutos. Você pode observar a qualidade desse fruto, da pitaiha branca. É um fruto muito, muito grande. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Um fruto muito grande. E olha só o tamanho dessas brácteas. A qualidade desse fruto. A gente nota a qualidade de um fruto e a qualidade de um cladódio pela coloração dele. Vocês podem observar aqui que todos esses cladódios aqui estão com uma tonalidade uniforme. Um verde bem escuro, que indica que essa planta está bem nutrida. Nós não temos aqui nenhum tipo de ferrugem, de mancha. Aparece sim em algumas variedades, mas a gente consegue controlar isso com o manejo, com uma boa adubação e também com a irrigação. Apesar da pitaiha ser da família das caquetáceas, mas ela precisa sim de água. Nós não podemos deixar a pitaiha sem água. Toda planta precisa de água. A pitaiha é em quantidade menor, mas ela precisa sim de água, porque ela precisa se desenvolver. Aqui embaixo a gente observa observa esse emaranhado que tem aqui na estaca, que vem lá de cima e envolve toda a estaca. Esse emaranhado aí, pessoal, que vocês estão vendo, são as raízes aéreas. Essas raízes também, elas aparecem, elas enrolam aí na estaca e vão em direção ao solo. Elas também são condutoras de nutrientes, condutoras aí da água. Elas conseguem captar água para que a planta possa ficar nutrida. Então é muito importante a gente ter cuidado também com essas raízes aéreas. Além das raízes que ficam no solo, as raízes que são superficiais, a gente tem também na pitaiha essas raízes aéreas. Também importante no processo produtivo, importante no processo de desenvolvimento da minha planta. Então a cobertura de solo também, um manejo com adubação orgânica, uma cobertura verde, uma cobertura morta. Adicionar aqui, pessoal, muita matéria orgânica. Você tem aí na sua casa uma árvore aqui que solta muita folha, como nós temos aqui mangueira, ameixeira. Então essas folhas que caem, a gente junta, ao invés de a gente queimar, a gente vem e espalha essas folhas em cima aqui, ao redor das raízes, do tronco da planta. Isso serve também como adubação, uma adubação com muita matéria orgânica. Isso ajuda, contribui para o desenvolvimento dessa planta. E aí nós temos um resultado. Todo esse manejo resulta nessa qualidade de cladódio aqui. E se tem um cladódio saudável, uma planta bem nutrida, eu vou ter o quê? Frutas de qualidade, tamanho de qualidade. O brix, que é o teor de açúcar dessa fruta, vai ser um brix excelente. Eu não vou ter frutas gelatinosas por dentro. Eu vou ter frutas com polpa uniforme, com uma polpa bem consistente. E olha só, a qualidade desse fruto aqui. Esse fruto, eles estão aqui se desenvolvendo, um tamanho bom. Acredito aqui que vai passar de 550 a 600 gramas, cada fruto desse aqui. Então tudo isso é um resultado de um bom manejo. Aqui eu tenho mais uma flor que abriu ontem, olha só. Essa aqui é a variedade Boreal Red, nós temos aqui entremeado. Essa flor abriu ontem, já foi polinizada. Mais aqui uma copa. Então é isso, a gente segue o nosso trabalho aqui com as pitaias. Aqui eu tenho mais uma Costa Rica, olha só o tamanho dela. Olha também a qualidade da coloração do fruto. Olha a qualidade. A qualidade, frutos com coloração uniforme, nós não temos nenhum tipo de dano, de avaria, de mancha nos frutos. Apesar de estarmos aqui num verão muito forte na nossa região, mas nós temos aí, nós conseguimos fazer um controle com a adubação, com a irrigação. E aí a gente tem frutas de qualidade. Esse foi aqui um balanço, passando aqui pelo nosso cultivo experimental. E agradecendo a você mais uma vez, agradecendo a todos os amigos que nos acompanham aqui. Já alcançamos aí 2 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Vamos plantar pitaias, vamos compartilhar aquilo que a gente faz aqui no nosso cultivo. E dá certo, a gente vai compartilhando com os amigos. Compartilhe o nosso conteúdo também, para que mais pessoas possam assistir o nosso conteúdo, aprender sobre pitaias. E vamos plantar pitaias. A gente se encontra no próximo vídeo.